Oi gente, eu sou o Matheus Vianna e antes de mais um vídeo, puxa a vinheta, produção. No vídeo de hoje, vamos fazer as cartinhas da família Vianna. É isso aí, gente, eu nomeei a nossa família de família Vianna. Não é todo que é uma família Vianna, ok? E, gente, vamos lá fazer as cartinhas. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui no paderno. Tem que ter bastante, tem muitas pessoas, né? A gente da família Vianna é gigante. Mas vocês vão ver aqui, né? Mas a da família Vianna é original mesmo, que é do canal. Mamãe, Cristina, né? Que já passei quase de um jogo da força. Essa é a família Vianna. Meu pai, que já apareceu e fizemos uma festa de surpresa pra meu pai. Não vai a gente fechar essa janela que tava entrando muito churro. Pronto. Quem mais? Minha vó, que apareceu e fizemos uma festa de surpresa pra ela. Vai lá ver o vídeo. Maria, que apareceu e fizemos uma festa de surpresa na minha irmã e sorteio do dia das crianças. Maria é família Vianna. E Marceline, que apareceu em vários vídeos de Jogo da Força 2, Jogo da Velha e Jicana do Matheus Neto. Né? Elas apareceram. Minha mãe e a Márcia do Matheus Neto. Mas... Né? A gente teve uma chincana de Matheus Neto e agora vai estar até na coisa. Né, gente? E... É só isso, né? Família Vianna. Mais meia-fã aqui do canal é essa. Mas quem também é da família Vianna? Minha prima Andressa, minha prima Camila, minha prima Sara, meu primo Anderson, Isaías, meu irmão, que nunca tá participando do vídeo do canal. E várias pessoas. Minha vó Tereza também é família Vianna. E já, já, pretendo trazer ela pra família Vianna oficial, ok? Vai passar mais vídeos. E várias outras pessoas que são da família Vianna, gente. Família Vianna é imensa. Então, vamos que vamos. E essas dois aqui, esses dois envelopes, vão ser da minha mãe e do meu pai. São os principais. E aqui, gente, ó. Aqui nesse bichinho, ó. Cota 40. E aí, gente, vai ficar as cartas do resto da família Vianna. Família Vianna original e família Vianna normal, ok? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E se você fizer um vídeo com a semana, você não vai trazer a like. Temos vídeos todo dia, 6 horas da noite. E você não pode perder nenhum. Feliz Natal pra todos da família Vianna que já assistiu esse vídeo. Você aí de casa também é família Vianna. Feliz Natal pra todos vocês. Acabei de utilizar de vídeo, gente. Meu Deus do céu. Ó o pouquinho aqui, tá? Foi do vídeo do Arruando a Minha Casa Vianna. Então, vou fazer aqui as cartas que a gente já mostra pra vocês como eu tô fazendo. Gente, já assistam. Vocês vão poder ver muita carta. Mas a carta é da feita porque vai que minha mãe assiste esse vídeo. Ninguém sabe. Então, vocês vão ver mesmo. No vídeo que vai sair, eu acho que é no dia 25. Entreguei presentes para toda a família Vianna. Então, gente. Vocês tem que ver esse vídeo que tá muito top. Ok? Vai ser um... Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocar dentro da cartinha. Já, 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 né? Dentro dos plásticos. Tá de outro participante. Porque os principais mesmo, gente, são minha mãe, que aparece no canal. E meu pai, né? Vocês não veem muito o que eu faço aqui, talvez. Quando é festa. Mas tá aqui a cartinha. Porque se eu deixar muito assim embaixo da câmera, ela vai ver o vídeo, né? Porque vai saber o que que sai desse vídeo. E não vai ter graça, né? De ela ver no dia. Por isso que no vídeo que vai sair mesmo, vai ser só no dia 25. Pra família Vianna, né? Não ver logo. E... Se todo mundo tem acesso ao YouTube, né? Pode ver a vontade os vídeos do canal. Por acaso, gente. Estamos tendo um Big Brother de Bolinhas de Gude. Que é um quadro no meu canal, né, gente? Ó, isso aqui é o da minha mãe. Vamos colocar... Ai, ai, ai. Olha, gente. Entrou. Olha, gente. Ai, já, já eu pego uma fitinha e coloco. Vamos colocar aqui, ó. Remetente da China Saga. Ai, tá azul, não. Azul, não, gente. Azul, não. Vamos de azul. Remetente. E Destinatário. E Destinatário. Gente, vou botar uma fitinha. Remetente de Mateus. E Destinatário. A mãe mais linda do mundo. Fácil. Olha, gente. Colocamos, ó. Remetente e Destinatário. Primeira cartinha feita. Agora eu vou fazer a do meu pai. Não sei se eu vou fazer, porque vocês já viram. E agora eu vou colocar aqui, ó. Pra ver como é que eu tô fazendo as cartas. E depois eu acabo o vídeo. Mais um dia, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não ativa o céu. E se você fizer um vídeo, eu faço uma hora da noite. E a like, eu tenho um vídeo todo dia. Seis horas da noite. E você não pode perder nenhum. E depois desse vídeo, é óbvio que eu vou terminar as cartas, gente. Porque Natal é a melhor época do ano. Época de dar presentes. Época, né, gente. De comemorar o nascimento do dia de Cristo. Então é isso, gente. Já voltamos. Ó, gente. Fiz a carta da Marcelia, ó. Com a mesma coisa que vocês estão falando aqui, ó. Ok. E agora vocês vão ver como é que eu vou colocar. E já, já eu vou pedir vídeo aí de vocês, né. Pra mim que eu vou ver. Mas não é de fazer as cartinhas da família Viana. Mas vocês, eu ainda botei uma parte aqui, gente. Convidando pra família Viana. É, porque eu sei que ela, mesmo que ela não seja aqui, família Viana. Mas ela é da família Viana. Sempre será, né, gente. E tá aqui, gente. Vamos enrolar a cartinha. Né, gente. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu gosto de fazer cartinha de Natal. Você, aquele homem de Deus, fala tudo que eu quero fazer que eu vim, né, gente. Tanto Feliz Natal. Que ela merece esse dia tão especial. E vamos colocar uma cartinha, né, gente. A gente tá vendo a cartinha, já é o vídeo de hoje, né. É o vídeo sensacional. Ó, gente. Vamos lá. Aqui também. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, ó. Ó, tá, ó. Gente, vamos colocar. Vamos colocar. Agora. Bora, né, ó. Essa. Essa vem, né. O vídeo sensacional. Mediou, gente. Aqui, às vezes, sim. E, mas, aqui não é o presente, não, gente. É só a cartinha mística. E a gente vai colocar o quê? O remetente, remetente e destinatário, não sei se isso aqui vai dar certo. A gente não vai dar certo não, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Vamos lá, vamos colocar aqui, remetente, que sou eu, remetente, Matheus. Vamos lá, destinatário. Oi gente, essa música aqui é da loja, daqui da Fátima, mas é fácil. Olha aqui, remetente, Marceline, não, remetente, com Deus, gente, remetente sou eu e desde Natália e Marceline, minha irmã. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi gente, que tá bonitinha. Tá muito fofo, gente. O que que a gente vai fazer? Assim, ó. Aí eu já já grudo com durex, não vou mostrar pra vocês, infelizmente. Eu vou grudar com durex, mas tá tão bonitinho, ó. Vamos ser assim, ó. Então é isso, gente, um beijo. Tchau. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo caco que eu tenho muita coisa pra fazer pra família Viana, gente. Um beijo e tchau! Tchau!